De acordo com os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes durante o feriado do ano novo diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, 18 acidentes foram registrados. Já no feriado desse ano, o número caiu para 13. Porém, o número de mortos foi o mesmo do ano passado, 3 pessoas. Já o número de feridos aumentou. Em 2019, foram 15 pessoas. Já esse ano, 21 pessoas ficaram feridas em acidentes nas rodovias. Os agentes da PRF recomendam que os cuidados sejam redobrados durante o período de férias, com atenção especial para o excesso de velocidade. Em caso de chuva muito forte, a recomendação é que o condutor procure um local seguro e faça uma parada. A outra recomendação é que os condutores não façam a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. A revisão do veículo antes de seguir viagem também é outra preocupação. A operação ano novo 2020-2021 registrou menos mortos, menos acidentes e menos feridos nas rodovias federais comparado com o período de Natal. Se comparado com o ano anterior, aí houve uma estabilização. Três óbitos este ano, nesta operação. E na operação anterior também os mesmos três. Houve uma redução agora de acidentes. 13 acidentes, 18 na operação passada. E o número de feridos foi um pouco maior que este ano, 21, 15 no ano passado. Os números são bons, porém, requer que o condutor continue sendo prudente nas rodovias, evitando acidentes graves, evitando excesso de velocidade, ultrapassagem devida, período de chuva chegando, muita atenção. É preciso que o condutor reduza a velocidade, sob chuva, velocidade máxima, 60 km por hora. Chovendo um pouco mais, é preciso que o condutor reduza, pare o veículo em um local seguro. São informações da Polícia Rodoviária Federal.